Fala galera, eu sou o Floto Everton 117, vou falar um pouquinho da minha pré-temporada para esse ano. Esse ano nós estamos treinando bastante, estamos bem confiantes que vai chegar no Brasileiro e andar bem. Esse ano nós iria fazer o campeonato Paraguai, Motocross e o Brasileiro, mas acabou que o Paraguai bateu a etapa com o Brasileiro e nós vai ir para o Brasileiro de Motocross. Quero agradecer meus patrocinadores por estar me ajudando, sempre esteve comigo.